Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Forças externas frustram planos do Corinthians em fechar rapidamente com Luiz Castro. O Corinthians queria anunciar o português Luiz Castro como novo treinador ainda neste fim de semana, mas tem sofrido força contrária por questões externas. A primeira é o Botafogo, que já havia apresentado uma proposta ao lusitano antes do Timão, mas se viu, a princípio, preterido, já que Castro acenou positivamente ao Timão. Tabela. Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista Galeria. Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians. Pessoas ligadas ao Glorioso entraram em contato com o treinador para tentar convencê-lo que o projeto corintiano era de alto risco, por conta da pressão no futebol paulista e a cobrança por resultados imediatos. Que seria diferente no clube carioca que pensa em Luiz Castro como profissional base para um processo de reestruturação. O segundo ponto que atrapalha o Timão é a multa recisória de Castro com o Aldo Rail, do Catar, equipe que ele dirige atualmente. Primeiramente, havia um otimismo que a diretoria do clube catari se mostrasse aberta para uma recisão amigável, já que a própria equipe já monitora nomes para substituir o seu atual treinador. Depois, internamente até chegou a se cogitar que o próprio Corinthians assumisse o valor, que gira em torno de 1 a 1,2 milhas de dólares, entre reais na cotação atual, aproximadamente para acelerar o processo. Mas o clube alvinegro só teria esse dinheiro caso entrasse algum investidor na jogada, podendo ser, inclusive, o Grupo Tansa, que tem despontado como parceiro do Timão em grandes negócios, como a contratação do Meia Paulinho. No entanto, no momento, a direção corintiana optou por recuar por essa opção. Com isso, ainda que Corinthians e Luiz Castro já estejam acertados verbalmente, com o projeto e bases salariais definidas. A negociação que avançou bastante na última semana acabou travando em alguns pontos justamente nos dias em que a cúpula alvinegra estimava estar anunciando o novo comandante do clube. Caso o negócio com Castro não evolua, a tendência é que o Corinthians vire o canhão para Leonardo Jardim, outro técnico português que recentemente deixou ao Ilau da Arada Saudita e tem bom transito com representantes corintianos na Europa, que já, inclusive, levaram o nome do profissional para o núcleo duro da direção corintiana.